Fala galera, aqui é o Lachete, trazendo mais uma aula de desenvolvimento de bot para o WhatsApp para vocês E hoje aqui vamos estar trabalhando com comandos que requerem vários tipos de prefixos E até mesmo comandos que não requerem prefixo Então, seja bem-vindo ao canal e bora para a aula Então, primeiramente, vamos estar reutilizando o código que nós já fizemos aqui Que é a nossa condicional, que ela verifica se a mensagem enviada pelo usuário contém o prefixo E se ele contém o prefixo ali, ele vai estar executando o comando Mas se é o caso, ele não contém o prefixo, ele vai estar retornando o código E o código abaixo não vai estar sendo executado Então, bora estar controlando isso Porque agora, se a mensagem não contém o prefixo, ele vai estar fazendo outro tipo de execução Então, vamos declarar essa execução em chaves Reponvendo o return E nós vamos estar fazendo o que? Como nós já temos ali um local que armazena o comando do usuário Vamos estar reutilizando ele, que é o bot.comedy E vamos estar atribuindo agora o novo valor Que no caso, nós vamos estar pegando a mensagem enviada pelo usuário Bot.message E vamos estar agora separando os espaços O ponto split E fazer a mesma regrinha Barra, espaço, mais, barra Que é ali para estar separando por espaço E agora, nós vamos estar pegando o primeiro comando A primeira mensagem, que é o zero Que no caso, em meio de explicação, nós pegamos a mensagem do usuário A divide por espaços Ou seja, cada espaço na mensagem vai ser dividido ali Adicionado tipo um elemento de uma raia E pegamos o primeiro elemento dessa raia Que no caso, vai ser a primeira mensagem Ou no caso, podemos falar, o comando que foi executado Então, certo? Feito isso, vamos estar fechando E também agora, o que nós vamos estar fazendo Vamos estar dando um else Depois do chaves a lá E abrindo de volta o chaves O que nós vamos estar fazendo agora aqui Nós vamos estar pegando esse bot.commit E vamos estar recortando ele Vou recortar aqui E vou estar colando nesse else agora Certo? O que ele está fazendo? Se o bot não contiver um prefixo Ele vai estar ali definindo a mensagem Para toda a mensagem Nosso ARVO Só que pegando apenas o comando inicial Que ele envia Primeira letra Primeira palavra que ele envia Vamos dizer assim E no caso, se ele contiver um prefixo Ele vai estar pegando a mensagem E retornando ela sem prefixo No nosso comando Para que ele possa ser executado aqui normalmente Que isso daí Era uma outra aula Que nós já explicou Então, certo? Bora ver se esse código está funcionando Bom, voltamos para o nosso bot aqui E bora estar vendo se ele vai estar executando os comandos Vou estar dando um menu aqui Para estar acessando a lista de comandos do bot Ele não respondeu aqui O prefixo eu coloquei errado Mas vai E bora testar outro comando Como o ara ara Na verdade é o seia Mas eu sempre dou um ara ara para dar um teste Certo? Ele está respondendo E agora também Eu vou estar executando o comando hello Que é o nosso objetivo Não estar executando ele com o prefixo E certo? Executou agora ele Sem mesmo o prefixo E isso também vai estar funcionando para outros comandos Então, como é que nós vai estar agora Separando os comandos que contêm o prefixo E os comandos que não contêm o prefixo Então, bora lá Agora, no nosso código aqui O que nós vai estar fazendo? Eu vou estar declarando aqui Nós vai estar declarando um novo valor No nosso bot Que vamos estar chamando de Bot.message.prefix Certo? E vamos estar atribuindo um valor a ele Que no caso vai ser Aqui Em dentro do nosso Do nosso condicional Que nos retorna quando não tiver com o prefixo Dando face Por que isso? Então, porque nós vamos estar atribuindo um valor Que vai guardar a informação Se nossa mensagem Foi dizer que o nosso comando Continha um prefixo ou não Que no caso na primeira condicional Não contém um prefixo E depois Também vamos estar definindo esse valor No nosso else Que no caso Se ele tiver um prefixo Nós vai indicar lá Bot.message.prefix Vamos estar indicando ele Atribuindo um valor para tree Que no caso face é falso E tree é verdadeiro Então ele indica ali Prefixo não contém Prefixo contém E também vamos estar fazendo Uma condicional ali Que agora Que vai ter ali sendo Vamos dizer assim Declarado o valor Se contém prefixo ou não No comando Então vamos estar abrindo Em files aqui Vou estar abrindo Minha pasta de comandos E agora Vou estar declarando Eles aqui nos nossos comandos Então primeiramente Vou estar vindo no hello Que é o objetivo Não executar com prefixo Vou estar dando Vou estar vindo no Moodle export dele Que nós já criamos E vou estar fazendo aqui Vou estar declarando agora Um novo valor nele Que é o prefix E certo? Nesse prefix Eu vou estar atribuindo No valor dele Como face Ou seja Esse comando Não vai conter o prefixo E damos um vírgula No final É muito importante Só o último valor Do Moodle export Que não pode conter um vírgula Certo? Feito isso Também vamos estar declarando Nos nossos outros comandos aqui Prefixo Isso você vai estar fazendo Em todos os seus comandos É muito importante Você se lembrar disso Que aqui no caso O CI Ele é um comando E ele contém Ele contém um prefixo Então Declaramos o valor dele Como tree E a mesma coisa Vamos estar fazendo Nosso menu Vou estar declarando aqui Que o comando Contém ali O prefixo Tree de novo Opa Escrevi errado Sempre se lembra De escrever certinho ali E certo Agora com tudo tree Podemos voltar Para o nosso código E nós vamos estar fazendo o que? Ok Tive que dar um pequeno corte No vídeo aí Porque eu tinha feito Uma refatoração De código aqui Que eu vou ensinar Mais para frente Para vocês E ok Eu refiz o código normal Que nós fizemos Até a vida aula Até agora Que nós vamos estar fazendo Nesse código que nós fizemos Nós vamos estar fazendo Outra condicional Que é no caso Ccomandos Ponto Prefixo For Igual Deixa eu ver For igual Bot Ponto Message Barra Prefixo Que foi ali Nosso valor Que contém ali Se a mensagem O comando Que o usuário enviou Continha ou não Um prefixo E Vamos estar dando agora Um outro Sl viradinho Que eu não sei o nome dele O que ele vai estar fazendo Exatamente Opa Aqui eu tirei o código Que é o cmd.execute Certo De um pequeno corte no vídeo aqui Porque esqueci de adicionar Dois igual aqui No nosso No nosso condicional Então certo O que ele está fazendo Ele está vendo Se o comando Se a mensagem do usuário É um comando E se esse comando Ele contém um prefixo Verificando lá Pegando diretamente O valor lá De prefixo do bot Que contém lá Que ele indica Se o bot Ele vai ser executado Com prefixo ou não E também Ele vai estar fazendo aqui Vai estar verificando Se esse valor lá É também O valor do prefixo Da mensagem Que esse no caso Contém prefixo E não contém prefixo Então Bora estar executando Essa bodeguinha De código Que nós fez Pronto Voltou para o nosso bot Aqui E agora eu vou estar dando Ponto de errogação Menu Bora ver se ele executou Executou Agora eu vou estar dando Sem o Sem o ponto de exclamação Você pode ver Que não executou Mas e se eu executar Hello Será que ele está indo Sim Ele está indo E se eu agora executar O hello Com prefixo Ele vai ir Ele não vai ir Então certo Como vocês podem ver agora Ele ali já tem Um prefixo ali Ele verifica Se contém Um prefixo Ou não Mas e agora lá Shader E se eu quiser adicionar Vários tipos de prefixo Como é que eu vou estar fazendo isso Então Bora lá Para o nosso código Pronto Voltamos para o nosso código aqui E agora o que nós vamos estar fazendo Olha lá A nossa inicialização Do nosso object litter Que é o bot Eu vou estar criando Um novo valor ali Que ele contém O prefixo Os prefixos Do nosso bot Vamos falar assim Então bora lá Vamos estar dando Um espaço aqui nele Em diante do nosso var bot Vamos estar declarando Prefix Que vai se conter Nossos prefixos E vamos estar atribuindo O valor dele Para uma RAI Uma RAI Uma RAI Se define em diante Dos conchetes E ok Vamos estar trabalhando Então Vamos estar adicionando Nossos prefixos Aqui em diante Vamos colocar aqui Um ponto de interrogação Certo Aí Nós vamos adicionar Um outro prefixo Damos um vírgula E fazer o mesmo processo Aspas Vamos falar assim Agora um hashtag Um prefixo chamado hashtag E ok Vamos estar dando um vírgula E adicionando também Outro prefixo Que no caso Vai ser um Cifrão aqui Mas se você quiser Adicionar mais prefixo Só dar um vírgula E colocar Aspas E colocar de volta Outro prefixo E por aí Você vai colocando Um montón de prefixo Então Para você adicionar Um novo prefixo É só colocar Vírgula E adicionar Um novo prefixo Aqui em aspas E certo E no final do conchetes Vamos estar dando Um vírgula ali Para estar separando Esse valor Feito isso O que nós vamos estar fazendo Nós vamos estar Vindo agora No nosso comando Aqui Executa ele Ok Tive que dar um pequeno Corte aí Para falhar A técnica E na hora Agora nós vamos estar Fazendo o que Nós vamos estar Vindo na nossa Condicional Que nós verifica Se o bode Contém um prefixo E vamos estar fazendo Uma alteração Que no caso Vamos estar pagando Esse código Que nós introduziu Nele Na nossa condicional E vamos estar deixando Só o ponto ali O ponto de interrogação E o que nós vai estar fazendo Nós agora Vai estar verificando Se o nosso bot A primeira mensagem Que o nosso bot É um prefixo E se no caso ali Esse prefixo Ele contém É um dos prefixos Que nós declaramos No bot Pronto prefixos Que é a nossa Array Que contém os prefixos Então Para nós estar fazendo isso Bora estar ali Verificando Bot.prexis Ponto Includes Tem que ser bem certinho Includes E Vamos estar dando ali Um Parênteses Isso certo E agora Nós vamos estar pegando A mensagem do usuário Bot.message E vamos estar pegando A primeira palavra Que contém ali Então Conchete zero O que está acontecendo aqui No caso Ali é uma mensagem Tem mais coisa Mais Vamos falar assim Mais além Que é coisa de char E tudo mais E nós vamos estar pegando Essa espécie de char Que no caso Ela vai funcionar assim Vai lá Estar pegando O nosso array Que é o bot.prexis E vendo Se Essa mensagem Ali Ela está incluída Em dentro desse bot.prexis Ou seja Se o prefixo ali Digitado pelo usuário Está Nos nossos Nossos prefixos Nos nossos prefixos ali Que nós declaramos Que o nosso bot Vai estar lendo Então Se ele está incluindo Se ele ali Não incluir Ele vai estar executando Um comando Sem prefixo Mas se no caso Ele incluir Ele vai estar executando Um comando Com prefixo Então Bora estar vendo agora Se isso aí Realmente está funcionando Pronto Retornamos Para o nosso bot Aqui E bora ver Se ele está funcionando Vou dar um menu Sem prefixo Para ver se ele vai estar indo Não foi Certo Mas agora Vou estar dando Um menu Escrever Até hello Com prefixo Bora ver se ele vai E ele foi Bora estar dando Aqui um outro prefixo Que nós colocamos Impulsa lá Que é arroba menu Bora ver se ele vai Ele foi Bora estar dando Mais menu Bora ver se ele foi E agora Ele não foi Porque mais Não é um prefixo Nos nosso bot E se eu der um bar Ele possivelmente Vai funcionar Porque talvez Eu declarei lá Eu não declarei lá Então ele não foi Então você pode ver Agora que ele só vai funcionar Os comandos Que nós digitamos Como os prefixo Que nós colocamos Como hashtag menu Ele vai em E também Se o nosso comando Agora não contiver Um prefixo Ele vai estar executando E isso também Só os comandos Que nós declaramos ali Que não contém um prefixo Então Como vocês podem ver Nossa aula hoje Está completa Você agora Pode ali executar Comandos Com vários tipos De prefixos Que você declarou Você vai estar Declarando eles E também Comandos ali Que não Contém um prefixo Para ser acionado Então É isso Obrigado por você Que assistir o TV Até aqui Se você está interessado Em outras aulas Se inscreve no canal Que eu estou tendo Uma série agora De desenvolvimento de bot Para o WhatsApp No momento Então se inscreve aí E ativa a notificação Para você ali Receber mais aulas Como essa Então é isso Obrigado E falou E falou E falou E falou E falou E falou